A Câmara de Deputados vai ter agora uma comissão permanente de cultura, coisa que nunca aconteceu e nesse momento constitui-se uma novidade. Uma novidade fruto de muita luta e de muita conquista. Que a comissão de cultura existir é o reconhecimento de que a cultura passa a ter importância estratégica na Câmara de Deputados. E na última reunião de líderes houve uma decisão. A comissão de cultura vai ter a presidência do Partido Comunista do Brasil. Eu fico muito feliz com isso, muito orgulhosa, porque mostra que o nosso partido trabalhou pela cultura e isso foi reconhecido por todo o Congresso Nacional. Eu não só agradeço por isso, mas tenho certeza que o nosso partido fará um grande trabalho junto a todas as outras forças políticas e junto à sociedade brasileira.